Ei, sou DJ STDZ, o terror da concorrência, caralho Pode me abuscar, eu te dou meu cu sonho Pode me abuscar, eu te dou meu cu sonho Eu sou DJ STDZ, o terror da concorrência, caralho Pode me abuscar, eu te dou meu cu sonho Pode me abuscar, eu te dou meu cu sonho Não sou DJ StDZ, o terror da concorrência Sou DJ STDZ, o terror da concorrência, caralho Pode me abuscar, eu te dou meu cu sonho Pode me abusar Eu tô sorrindo